De um outro problema, de uma outra doença, né Daniela, que a gente convive inclusive há mais tempo, que tem meios mais fáceis de ser combatida, mas que ainda assim segue matando. O Distrito Federal registrou este ano mais de 12 mil casos de dengue e 10 pessoas morreram com a doença. Daniela, boa noite pra você. Quais são as regiões aí campeãs em contaminação? Conta pra gente. Oi, Matheus, boa noite pra você. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no DF Record. Então, Matheus, as regiões campeãs aí do número de contaminação são em primeiro lugar Planaltina, em seguida Ceilândia, Sobradinho, Sobradinho 2 e também São Sebastião. Dessas cinco regiões administrativas, elas são responsáveis aí por cerca de 7 mil dos casos prováveis de dengue, desses 12 mil casos que você falou. Isso equivale, em média, a 58% de casos somente nessas cinco regiões administrativas no DF. Como você disse também, são 10 mortes até o momento e dessas 10 mortes, 4 são de moradores de Planaltina, 3 de Ceilândia, 1 no Riacho Fundo, 1 no Gama e também 1 no Paranoá. No mesmo período do ano passado, foram 43 mortes. Nesse ano, nós tivemos, até o momento, 12 mil casos prováveis, mas é uma redução, se for comparado com o do ano passado, de cerca de 72%. No ano passado, foram mais de 44 mil casos prováveis de dengue. E a dengue, ela apareceu, em maior parte, nas pessoas do sexo feminino, nas mulheres, em média, nas mulheres que tinham entre 30 e 39 anos. E a dengue, ela aparece por quê? Eu me lembro, desde novinha, eu sempre ouvia essas propagandas e essas campanhas para que a gente tenha aqueles cuidados que são muito comuns e já muito falados, como, por exemplo, manter a caixa d'água sempre fechada, também colocar areia nos vasos de plantas, bocas de garrafas sempre viradas para o lado de dentro. Enfim, vários cuidados que a gente já conhece e que, se a gente puder fazer para evitar que aconteçam tragédias por conta da dengue, a gente deve fazer, né, Matheus? Com toda certeza, Daniela. Muito obrigado, viu?